Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês a floração dessa lindinha Pessoal, olha que coisa mais rica Que florzinha mais linda, gente Pessoal, essa orquídea foi uma que eu retirei uma mudinha dela e fiz o replante aqui no canal com vocês E quando eu fiz esse vídeo retirando a mudinha dela e fazendo replante Eu comentei com vocês que eu não tinha a identificação dessa orquídea, gente Porque eu não coloquei na época quando eu comprei E os dias foram passando e eu acabei perdendo a notinha de quando eu comprei a orquídea E não coloquei, gente, a identificação Então eu não sabia o nome dessa orquídea Mas, gente, e aí esses dias Essa lindinha resolveu florir, gente, aqui no meu cultivo E olha que acho esse floral mais linda E agora, pessoal, eu sei Essa daqui é um síndio Sherry Baby É igualzinha uma Sherry Baby que eu tenho Só que a outra que eu tenho Ela é marronzinha com branca, tá? E essa aqui, gente, é uma corzinha vinho Olha que linda, pessoal E ela tem um perfumezinho bem agradável Igualzinho o perfume da chocolate que eu tenho Que é marrom com branquinho O cheirinho é o mesmo, tá? Tem um cheirinho de chocolate E olha, gente, que linda Ah, pessoal, mas eu fiquei muito feliz Porque realmente eu não sabia o nome dessa orquídea E eu queria muito, gente Que ela floresce aqui no meu cultivo Pra mim saber E aqui, gente, foi a sua primeira floraçãozinha, gente Olha que coisa mais linda, pessoal E eu vou virar ela aqui para vocês verem Olha só, pessoal Quando eu mostrei para vocês A mudinha estava aqui, ó Nesse localzinho Que é essa mudinha aqui, gente Eu vou mostrar ela para vocês Porque ela está muito linda E aí eu retirei e coloquei naquele vazinho E depois, gente, que eu retirei Essa mudinha, gente, daqui Olha como ela desenvolveu, pessoal Olha, gente Como ela está, gente Olha Muito linda, gente Olha essa frente Está bem verde Está bem viva, como diz, né? Está bem... Bem viçosa Olha que linda, pessoal Olha, gente, o tamanho Desse bubo, gente Olha que gordinho E eu estava até meio que assim, né? Não querendo tirar essa mudinha Porque Como eu não gosto de tirar a mudinha das minhas origens Eu fiquei meio que assim, de tirar E ela senti, gente Mas olha só Está bem saudável, gente Olha o vegetal Dessa frente nova, pessoal Olha Muito linda Isso aqui é normal, pessoal Das oncíndios Elas vão pintando assim mesmo Estavam ficando com essas pintinhas As folhas mais antigas Vão acontecendo isso Principalmente se pegarem sol É normal É normal do oncíndio Mas, gente Olha esse bubo Que maravilha, gente Olha que lindo Muito linda, gente E essa flor aqui Olha Eu fiquei apaixonada, pessoal Linda, 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 linda Gente E agora, pessoal Eu vou mostrar para vocês A mudinha, gente Que eu tirei, né? Que foi para vocês Olha, pessoal Como que está a mudinha Quem acompanha o canal Vai lembrar, né? De quando eu coloquei, gente Essa mudinha aqui Ela era bem pequenininha O bubozinho, gente Que quando eu coloquei aqui Acho que era mais ou menos Nesse tamanhinho Nem lembro E olha, gente O tamanho que está esse bubo Está bem gordo Está muito lindo Não é bem saudável, gente Olha só Já com uma nova mudinha aqui Ó, brotinho novo Está muito lindo, gente Olha Então, gostou, gente Aqui desse vazinho Olha que lindo, gente Que está o vegetal Muito fofo Pessoal E essas coisinhas brancas, gente Que está aqui Casquinha de ovo, tá? Que sempre eu coloco Farinha de ovo triturada Nas minhas orquídeas E aí Esse aqui, gente É o bocache, tá? Eu também uso o bocache Já falei em alguns vídeos Tem vídeo no canal, né? Mostrando como que eu fiz Esse peãozinho Também tem vídeo Mostrando como que eu faço A misturinha do bocache Tá? Mas aí Quando eu coloquei o bocache aqui, gente Eu já tinha colocado Essa farinha de ovo Eu acho que essa farinha de ovo Eu coloquei quando eu fiz O replante aqui no canal Com vocês E está muito linda, né, gente? Olha E aqui nesse peãozinho maior Também é bocache, tá, pessoal? É o adubo que eu estou usando No momento nas orquídeas E agora, pessoal Vou ficando por aqui Com essa linda floração E até o próximo vídeo Tchau, tchau!